Brunão, tá ok? Cláudio? Alô? Rogério? Boa noite. Boa noite. O funil começa a apertar de novo. O Bahia que já teve esse ano, no início da temporada, funil apertado, jogos fora, dentro. Sorte que aqui você vai fazer três em casa e um fora, mais longe daqui de Salvador. Esse funil apertando fez com que você entrasse com essa equipe inicial que entrou hoje nesse jogo? Sim, a gente tem que tentar pensar um pouco no sábado, nem tanto na terça, porque a terça já é consequência do que acontecer, mas nós jogamos domingo. Um jogador a menos, alguns jogadores apresentaram um cansaço maior e nós tínhamos que correr algum risco fazendo algumas trocas para preservar alguns jogadores que até entraram no segundo tempo, para que a gente pudesse ter um time melhor fisicamente para enfrentar a maratona, os jogos, né? O jogo de sábado com viagem são 66 horas agora daqui até o próximo jogo. Então, nós fizemos escolhas sabendo de alguns riscos que correríamos, mas eram necessárias para ter um time, quem sabe, numa condição boa contra o Internacional. Sêni, bom dia. Eu queria que você falasse para mim a questão do Bahia ter tanta posse de bola no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo. O Bahia teve muita posse de bola, mas não conseguia finalizar. O Bahia não conseguia ter chances alguma do Wagner, goleiro do Náutico. Por que essa questão de ter essa posse de bola e não conseguir chegar no gol da equipe? Eu acho que no primeiro tempo, realmente, nós tivemos a bola. É um jogo vistoso, bonito, mas nós não conseguimos atacar o espaço como atacamos no segundo tempo, né? Trabalhamos bola, no segundo tempo atacamos espaço. Jean Lucas faz bem isso, Biel faz bem isso, Tassiano faz bem isso, mas nós tivemos posse mais por ter no primeiro tempo. Nós trabalhamos muito a bola, tocamos, 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 mas depois de alguns toques você tem que atingir o espaço. E no primeiro tempo nós não conseguimos realmente fazer isso. No segundo tempo acho que a gente melhorou. A gente conseguiu tanto com o Ademir, com o próprio Tassiano, né? O Oscar que entrou, enfim, conseguimos ter a bola atacando o espaço. Acho que a entrada do Caio também no segundo tempo ajuda para achar esses espaços também. Então, também, eu acho que é normal porque o time adversário vem retrancado e descansado. Então, ele corre muito mais e marca muito mais nos últimos 20, 30 minutos do jogo. A tendência é que os espaços também aconteçam um pouco mais. E aí o número maior de oportunidades. Mas no primeiro tempo faltou realmente conseguir tocar a bola e encontrar espaço para finalizar. Concordo com você. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. Além da questão do encontrar espaço, o Bahia, no começo da temporada, logo, era uma equipe que finalizava muito. E esse número de finalizações, ele tem caído. O que é que tem acontecido que a equipe hoje, ela pouco chuta no gol do adversário? Eu não vi hoje o número, não olhei, não sei se vocês têm o número de... Eu não vi. Agora não. Não, eu também não vi o número de finalizações. Eu acho que no cômputo geral, nos 90 e tantos minutos, até finalizou bastante. Mas concordo que no primeiro tempo, a gente transitou muito a bola frente à área e não conseguiu um número de finalizações tão grande. Eu acho que vai dos adversários, que vão melhorando também o seu condicionamento. No começo do ano, a gente teve alguns adversários mais frágeis no início. A gente vinha de uma preparação de pré-temporada e com bastante volume de jogo. Hoje a gente tem esse volume, mas realmente tem encontrado um pouco mais de dificuldade para... Concordo que a gente diminuiu um pouquinho o número de finalizações. Até no cômputo geral, eu acho que aumentou bastante nos últimos 15, 20 minutos ali. Eu acho que aumentou bastante. Mas numa média de tempo, no primeiro tempo, a gente tem sofrido um pouco mais. Boa noite. Boa noite não. Bom dia, Rogério. O Cicinho, você mais uma vez utilizou ele como lateral esquerdo. Já tinha feito isso no campeonato baiano. Em alguns jogos da própria Copa do Nordeste. É um jogador que você entende que pode suprir essa necessidade momentaneamente, principalmente para esses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro? Veja bem, eu poderia hoje ter escolhido o Juba para começar naquela função, mas eu tenho que pensar no próximo jogo. É uma função que machuca um pouco a gente, que incomoda. Porque nós temos um jogador para essa posição que vai chegar em julho. E até então, qualquer coisa que eu faça é praticamente uma adaptação, né? E o Cicinho ficou um tempo parado, longo, já faz acho que uma semana mais ou menos, desde que está treinando já com o grupo e tudo. E eu visando os próximos jogos, eu achei que era importante ter um jogador mais de marcação naquela posição e que pudesse construir sem tanta obrigatoriedade de chegar ao fundo, dando esse espaço para o Biel fazer naquela região, né? Já o Lucas acaba caindo muito por ali. Então, mais ou menos como o Rezende faz quando eu jogo, só que o Rezende tem o pé esquerdo, mas eu achei que o Cicinho fez um bom primeiro tempo, talvez uns destaques, uns pontos positivos, mesmo não sendo um lateral esquerdo de origem. Primeiro que ele tem muito boa vontade de fazer, de participar, ele sempre falou, conta comigo onde você precisar. Então, isso eu acho que é um cara muito querido por todos, trabalha muito firme, eu acho que melhorou muito, já falei outras vezes, o condicionamento físico desse ano para o ano passado, quando nós chegamos, ele estava mal fisicamente, eu acho que ele se condicionou bem. O trabalho feito também de readaptação dele agora também foi bem legal, feito pelaqueles que fazem a transição. Então, eu acho que foi um ponto positivo. Dentro das dificuldades que a gente sempre tem de deslocar ou o Rezende, ou o Cicinho, ou o Juba para aquela posição, eu acho que o Cicinho fez uma partida justa, uma pena o cartão amarelo num lance bobo que a gente fica com a expulsão do último jogo, a gente fica meio apreensível, porque como é jogo único, eliminatório, e eu acho que aí sim, precisava do Juba para dar um pouco mais de... O Juba entrou fazendo uma linha de quatro, indo mais ao fundo, com o Oscar junto com o Tassiano na área, e aí a gente teve um pouco mais de peso na área, e com o Canhoto fazendo o ataque ao fundo. Depois que fez o gol, o Gilberto estava cansado, ficou um pouco mais atrás, abrimos o Ademir na direita, aliás, o Ademir ia entrar no momento do gol no lugar do Gilberto, a mesma alteração que nós fizemos contra o Maranhão, porque eles não estavam atacando a gente, e ainda eu tinha uma troca, eu pensei, depois eu ponho o Ademir no lugar do Tassiano e recomponho com áreas, né? Mas daí, no momento da troca, nós fizemos o gol, e aí eu resolvi segurar um pouquinho mais. Bom dia, Rogério. Parabéns pelo triunfo. O primeiro tempo do Bahia com o Iago na primeira linha, do lado direito, não funcionou bem. E aí o Bahia não conseguiu fazer os ataques, não conseguiu cruzar a bola, e o Tassiano não finalizou o gol. No segundo tempo, você mudou a leitura do jogo, colocando o Everton pelo lado. E um pouco depois colocou o Oscar. E aí o Tassiano conseguiu um espaço para fazer o gol. Será que não seria a hora de já testar o Oscar de primeira, sendo esse segundo homem de ataque junto com o Tassiano? Não foi essa a leitura que lhe faltou, talvez, do Bavi? Não, 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 leitura não me falta. Eu só, o Everton estava cansado e não tinha condições de jogar os 90 minutos. Então, assim, o Iago tentou fazer essa função do Everton, que normalmente ele faz. Com relação ao... Se você tiver um lateral esquerdo que apoia bastante, talvez você possa fazer realmente um Oscar com o Tassiano na frente, né? Quando você tem um lateral que é um pouco mais defensivo, no caso Rezende, no caso Sissinho, você precisa dar um pouco de amplitude pelo lado, senão não tem quem vá ao fundo pelo lado. Você joga numa linha de quatro, balançando, né? Hora um, hora outro lateral. Então, o Gilberto, a principal característica é o ataque pela direita, né? Se a gente não tem um jogador mais leve, aberto, você não te dá amplitude necessária. Claro que jogar com o Oscar e o Tassiano te dá mais peso dentro da área, desde que você tenha um lateral também ofensivo pela esquerda que possa chegar no fundo. E a gente não pode pensar no momento do jogo ali, que entrou, eu não sei, eu não tenho certeza, os minutos de quando o Oscar entrou, né? Mas é diferente entrar no começo de um jogo onde todo mundo, repito, está fisicamente inteiro, do que você entrar. Mas acho que o Oscar entrou bem, ajudou. O Oscar, quando precisa recompor um pouco mais, ele sofre um pouco. O Cauli faz bem essa função, mas eu acho que é uma opção sempre para poder jogar sem dúvida nenhuma. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. O final de semana que se passou trouxe o encerramento de um ciclo inicial da temporada, que é o Campeonato Estadual, e menos de uma semana depois, praticamente, já tem o início de um novo ciclo, talvez, do principal desafio do Bahia no ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Você cita constantemente a qualidade desse quarteto que você tem no meio campo e a importância dele para a fórmula de jogo que você escolheu para o Bahia durante o início da temporada. Com a chegada do Campeonato Brasileiro, vem a elevação de nível e, com isso, a elevação de estratégia pela qualidade dos treinadores e dos elencos que você vai enfrentar. A sua ideia é potencializar esse quarteto e o seu esquema tático para incomodar os seus adversários ou você pretende avaliar a formação dos outros grupos, das outras equipes, para poder se preparar para alterar isso? Eu acho que não é uma coisa que a gente tenha como fixo. Por exemplo, hoje o Resende, no momento que o Caio entrou, acho que deve ser até um pouco por isso que você faz a pergunta, o Resende de primeiro Caio mais à frente, eu acho que a gente pode utilizar uma formação, porque no brasileiro a tendência é que você precise de um jogador com mais potencial de marcação. Então, assim, a gente pode usar os quatro, mas também usando o Resende no meio, entende mais ou menos o que eu quero dizer? Eu acho que é uma... E a gente sente falta até do Nico, porque o Nico também faz muito bem essa função, né? Hoje o único volante de marcação que nós temos é o Resende, né? O cara mais... Mas eu acho que talvez em muitos jogos será necessário, por exemplo, usar o Resende com o Caio, né? O Resende com o Caio, o Jean e o Évito. Muitas vezes poder adiantar um pouquinho o Cauli, ou ter um jogador de mais transição, mas é bem possível que a gente faça alterações nesse sentido para ter um pouco mais de força no meio-campo. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. Essa pergunta é mais para entender um pouco do que você pensou na tática do jogo para o segundo tempo. Quando você saca ali Biel e logo depois saca o Sissinho, se não me engano, eu queria entender por que a escolha... Acho que ele sai no mesmo tempo, não é? Isso, se não me engano, foi isso mesmo. Por que a escolha por tirar Biel para colocar Oscar, que deu certo, porque se deixasse Biel ali junto com Juba, você ia ter um ataque com mais velocidade pelas duas pontas para chegar à linha de fundo e cruzar. Aí eu queria entender por que a escolha pela retirada de Biel para a entrada de Oscar. Porque nós colocamos o Juba no lugar do Sissinho, que ele tem muito mais características de ponta e nós só faria sentido o Juba entrar para fazer aquele lado se ele tivesse um jogador a mais dentro da área, Tassiano e Oscar, fazia mais sentido. Você já tem o Jean Lucas que chega, tem o Juba que passa. Você dá um equilíbrio maior. Então, assim, nós precisávamos fazer o gol, não saiu pelo chão com jogadas trabalhadas, nós precisávamos ter uma referência mais dentro da área. Não faria muito sentido botar o Juba, passar, tem o Biel, o Jean Lucas atacando o espaço. Então, assim, acho que ficou mais equilibrado com o Juba e com o Oscar já sendo um pouquinho mais de referência dentro da área. Boa noite, Rogério. Boa noite. Você teve, provavelmente, a pior semana em termos de crise, em termos de pressão, tanto que hoje, no final do primeiro tempo, foi a primeira vez nessa temporada que o time termina o primeiro tempo vaiado. O que é que significa para você ir para o grupo? Eu queria que você pudesse passar isso, talvez um pouco do clima no vestiário, se superar, sacudir a poeira. Sim. Às vésperas de um campeonato brasileiro e ainda de uma fase final de Copa do Nordeste. Bom, eu sei que é sempre muito difícil quando você chega até o final de uma competição, tem um clássico e você não consegue levar o título, né? Era um título que nós esperávamos, eu acho que... Oi? É um título que nós esperávamos e que... É um título que a gente esperava e que eu acho que a expulsão, a gente pouco fala, mas ela contribuiu muito para que a gente não tivesse a oportunidade de... Eu acredito que em 11 contra 11, não sei nem se nós seríamos campeões ou não, mas nós teríamos muito mais opções e nós jogamos 70 minutos de uma final com um jogador a menos. Então, isso pesa muito para qualquer time, não é para a gente, para qualquer time. Pesa bastante. É uma semana, lógico, difícil, mas eu acho que o principal é o resgate da confiança do torcedor. Hoje foram 23 mil pessoas, não é todo mundo que consegue pôr 23 mil pessoas pós uma perda de título, independente de ser um estadual, qual for o tamanho do campeonato. Então, assim, é legal ver no final do jogo o torcedor comemorando, gritando, cantando as músicas mais tradicionais e mostrando a força do torcedor do Bahia. É difícil você assimilar golpes, para mim também é difícil. Eu já não saio. Quando você pede, você... Mas eu acho que era necessário. Hoje era um jogo muito chato pelo lado psicológico também, anímico, que abala um pouco. Tem que lembrar que estamos em uma outra semifinal, em uma outra oportunidade. Esquecer. Claro que você não esquece. É, isso machuca. A derrota, ela incomoda. Mas não adianta, porque aquele resultado não vai voltar. Então, nós temos que pensar no futuro. Começa o Campeonato Brasileiro, você vê, daqui 66 horas, nós vamos estar em Porto Alegre iniciando um jogo. Então, recuperar do melhor jeito possível, torcer para que ninguém se lesione. E depois, mais 70 horas depois, nós estamos de volta aqui para jogar com um time que tem muita qualidade técnica, que é o Fluminense. E já no outro final de semana, volta com outro clássico. Então, assim, é muito jogo. Nós temos que tentar focar para estar bem, com energia positiva. E a gente, eu acho que o torcedor hoje, vai ou no final, é esperado, completamente compreensível. 0x0 o jogo. Você com muita posse de bola, pouca finalização. Eu acho que não tem nada que saia do que é o futebol. Agora, muito legal também de ver a conexão ao final do jogo, o torcedor reconhecendo o esforço de todos e com o placar de 3x0. Eu acho que não tira a dor da não conquista do título no domingo, mas eu acho que nós temos que seguir. Se a gente ficar sempre se lamentando, infelizmente, nós não conseguimos entregar o título que nós queríamos. Temos uma outra oportunidade de tentar entregar agora na Copa do Nordeste e começar um campeonato brasileiro de forma que não chegue ao final do ano como foi, dependendo de uma última rodada no ano passado, que a gente consiga posições melhores. Boa noite, Rogério. Boa noite. Só para pontuar aquilo que você tinha falado dos números, né? O Oscar entrou aos 22, e o Bahia teve 74% de posse, 16 finalizações no gol. Então, só para... Você tinha falado dos números. Eu não tinha visto mesmo. Obrigado. Rogério, você sempre falou de jogar jogo a jogo, e sempre quando a gente perguntava sobre os jogos, as escalações e as competições, você sempre tratou jogo a jogo. Não muito a competição em si, mas o time que você montaria para o próximo jogo. Que lição dá para tirar de um campeonato baiano tido por muitos como fraco, mas que no resultado, em função até dos muitos adjetivos que você recebeu, principalmente do torcedor, por não ter conseguido o título, que tipo de lição dá para tirar, sendo que muitos também cobram que o único time de Série A a ter sido enfrentado nesse período até agora foi só o Esporte Clube Vitória. Faltou entendimento de como enfrentar esse time, falta... O que é que pode ser trazido de lição de todos esses confrontos, dessa competição que é tida como pobre, como sem importância, que tipo de lição, entendimento, que tipo de conhecimento se leva para uma nova competição que é a menina dos olhos de todo mundo, que é o Campeonato Brasileiro, que é o mais desgastante, competitivo, e tudo que a gente já sabe. E com o elenco que você mesmo acabou de dizer, que precisa estar inteiro para jogar grandes jogos em espaços curtos. O que é que valeu tudo isso? O que é que está valendo ter vencido hoje? Eu acho que o Campeonato Baiano, assim como a maioria dos estaduais, tem equipes mais frágeis, realmente, mas como todo estadual, você vai lá no Ceará, tem Fortaleza e Ceará na final, você vai em São Paulo, você vê o Santos, dificultou o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão num pênalti, eu não vi um minuto, mas num jogo 1x0, 0x1, 2x0, o Internacional foi eliminado pela Juventude da final. Juventude e Grêmio, dois times de Série A, aqui também são dois times de Série A. Eu acho só que o Vitória tem um bom time e vai ser competitivo contra outras grandes equipes que venham do futebol brasileiro jogar aqui. E acho também que se nós jogássemos com 11v11 até o final do jogo, eu sou sincero com você, eu acho que a possibilidade da gente ter vencido o jogo era muito grande pelo volume que nós jogamos nos 30 primeiros minutos até a expulsão do Resende. Tira-se de lição que você tem que ganhar sempre, todos os dias, mas também que você, às vezes, tem que correr alguns riscos. Hoje, por exemplo, nós deixamos Caio e Alexandre fora, nós deixamos Everton Ribeiro fora, nós deixamos Cuesta fora. Só que se eu ponho esses jogadores hoje, eu não teria a mínima condição de contar com eles na quarta-feira, porque é pesado para todo mundo, gente. No sábado, desculpa, hoje é quarta-feira. E mais, eu tenho jogo na terça. Então, assim, que você, em determinados momentos, tem que correr riscos e que para que todos fiquem felizes, e o que é o natural, você tem que vencer sempre. Você tem que ser campeão, você tem que ganhar. É assim que funciona. E assimilar, quando vem as pancadas, o torcedor, ele é paixão. E você tem que entender isso no futebol. O cara vaiar pela raiva, é normal. Dentro de um estádio de futebol, eu acho que é tudo completamente compreensível. Eu lamento, mais uma vez, vou falar pela última vez, eu lamento não ter conseguido esse título. Para mim, era importante, para o clube, para os atletas, era muito importante. e para essa conexão com o torcedor se manter. O que a gente pode fazer é tentar vencer os próximos jogos, tentar chegar mais uma vez agora à semifinal da Copa do Nordeste, com um jogo que a gente vai contar muito com a presença do torcedor aqui contra o CRB, que é uma equipe que nos deu muito trabalho, muito física também. No meio de dois jogos, se eu não me engano, domingo contra o Vitória e sábado contra o Grêmio, nós temos na quarta esse jogo, de novo, três em três dias. E eu entendo a dificuldade para a gente, é difícil assimilar. Eu imagino para o torcedor que vem na Fonte Nova 50 mil pessoas e sai frustrado por não ter sido campeão. Agora, isso está tudo dentro do pacote futebol. A gente também tem que entender o lado do torcedor. Pronto, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.